E a cidade de Porto Inglês, na Ilha do Maio, é este ano palco central das comemorações do Dia Mundial do Turismo, que se assinala na próxima terça-feira, 27 de setembro. Desde o dia 23, que a cidade está a contar com uma delegação do Ministério do Turismo e Transportes, com um vasto programa que contempla visitas e debates. Repensar o turismo é o tema escolhido este ano para a comemoração mundial. E as atividades já estão a acontecer na Ilha do Maio, desde o dia 23, do mês em curso. O Ministério da Tutela encontra-se na ilha com todos os seus técnicos, juntamente com os parceiros do desenvolvimento, os operadores turísticos, os profissionais e todos os stakeholders do setor do turismo, focados e determinados na construção de um produto turístico resiliente. O ministro Carlos Santos diz que a escolha do Maio não é por acaso. De facto, nós escolhemos a Ilha do Maio, precisamente para enfatizar esta importante infraestrutura que acaba de ser inaugurada, o Porto do Maio, a Roll-on-Roll-Off, o novo destino turístico que está-se a criar aqui na Ilha do Maio e, por isso, nós queremos demonstrar também à população cabo-verdiana, os amantes do turismo, que temos mais uma ilha com excelentes condições para visitar. E as infraestruturas começam a surgir precisamente para se conseguir ter o acesso cada vez mais com melhor qualidade. Para além das atividades em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, o ministro e toda a sua equipa vão aproveitar para realizar outras atividades internas do Ministério. Aproveitar para fazer um balanço das atividades do Ministério e trouxemos os técnicos do Ministério para nós aqui juntos olhar para aquilo que é o balanço do ano e alinhar as atividades que vão ser do próximo ano. Estamos contentes pela quantidade de projetos que estamos a desenvolver. Designadamente, o POT 2022-2026, Programa Operacional do Turismo, com base no modelo de crescimento do turismo ancorado na sustentabilidade, preservação dos recursos naturais, culturais, patrimoniais e humanos do país, financiado pela Cooperação Espanhola e o Eixo Santa Cruz-Maio. Queremos olhar para o Eixo Santa Cruz-Maio e ver como é que pode vir a ter um desenvolvimento muito mais acelerado agora com o Porto Roland-Rolof. Olhar para o Eixo também, Praia-Maio, todas as oportunidades que estão a surgir. E o que nós queremos fazer com a presença do Sr. Presidente da Câmara de Santa Cruz, com o Presidente da Associação de Turismo de Santiago, para dissecarmos um pouco essa ideia e falarmos sobre esta matéria e podermos também tirar daqui, estrear daqui, muitos bons inputs que possam depois serem utilizados no nosso programa, que também é para a Ilha do Maio. Para este dia, a Organização Mundial do Turismo destaca a oportunidade de repensar uma nova forma de fazer e tratar o turismo, o que significa colocar as pessoas e o planeta em primeiro lugar. Transmitir também essa mensagem, primeiro de esperança, porque estamos a ter um bom ano de turismo, de recuperação, mas também transmitir para a nossa juventude, nas escolas, a importância que o turismo tem para Cabo Verde. A Enfiméride Mundial já vem na sua 42ª edição e recordamos que esta é a segunda vez que a Ilha do Maio é escolhida para ser o palco das celebrações do Dia Mundial do Turismo. A primeira aconteceu em 2016.